Olá, dona de casa! É hora de você pegar aquela meia velha e dar uma boa utilidade pra ela na sua máquina de lavar. Tô falando dessa parte aqui do meio, gente. Você pode utilizar a meia pra estar limpando toda essa área com muita facilidade. O quê? Você ainda não limpava essa aí dentro do buraquinho? Pois a partir de hoje você vai limpar. A primeira coisa que eu tô fazendo aqui, gente, é molhar essa meia, tá? Eu tô usando a de cano longo, né? Pode ser qualquer meia que você tenha até perdido outro pá. Coloquei um pouquinho de detergente aqui por cima, dei uma apertadinha e agora vem a parte mais importante, que você vai ter que aprender, tá bom? Dá uma apertada, gente, que é pro detergente ele se espalhar por toda a meia. Depois disso você vai pegar um rodo, um cabo de uma vassoura, enfim, e vai fazer isso, gente. Mais fácil do que isso, só isso mesmo, tá? Você vai colocar lá naquele buraquinho. Eu tô segurando aqui na ponta da meia porque como é cano longo, eu consigo segurar pra que vá até o finalzinho lá, tá bom? Caso a sua seja cano curto, pega aquelas linhas de cabelo e prende na ponta da meia pra que ela não fique presa lá dentro, tá bom? E, gente, você vai fazendo movimentos assim, de vai e vem, com lentidão. Você não precisa colocar força, não precisa ser rápido, precisa ser apenas cuidadoso, vamos dizer assim, tá bom? Só lembrando que todo tipo de limpeza que você for fazer na sua máquina é super importante e necessário que você retire sua máquina de lavar da tomada, tá bom? Fica a dica pra vocês porque agora eu tenho uma segunda dica falando de saúde. Gente, eu vou ensinar pra vocês a fazer esse suco, vocês vão aprendendo a partir do vídeo e eu vou falando aqui pra que que serve, tá? Eu vou utilizar maçã, eu vou utilizar a maçã, vou utilizar também a couve, vou utilizar também a laranja. Se você está gripando com muita facilidade ou se você está com seu colesterol muito alterado, essa dica é pra você, tá? Se você toma esse suco todos os dias pela manhã, você não vai ter mais nenhum desses problemas. E outra coisa, gente, é um suco riquíssimo em fibras, né? Então, pra quem tem prisão de ventre, gente, isso aqui é bom demais. Você não vai mais sofrer com este problema. Sendo muito bom também pra quem tem problemas nos ossos, osteoporose, dores no joelho. E é isso, gente, vai aliviar bastante porque são três ingredientes que juntos aí fazem tudo isso pelo seu corpo e pela sua saúde. Agora você tem que tomar todos os dias e de preferência pela manhã, né, gente? Vai tomando pela manhã, é super gostoso. É totalmente opcional também a questão de adoçar ou não, né? Se você não adoçar, melhor ainda. E é isso, gente. Vídeo bom é vídeo compartilhado. Agora que eu te compartilhei essa informação, se você lembrou de alguém que tem algum desses problemas, compartilha com ela, tá? É um suco delicioso. Vale a pena você fazer aí. E se você está aqui no nosso canal pela primeira vez, não perde tempo. Se inscreve e ativa as notificações. Não esquece também do joinha, tá bom? Beijinhos.